E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou desenvolvedor de jogos. O link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou falar sobre a nova atualização do jogo Moto Acelerador 2, com uma nova moto. E também vou mostrar as motos do jogo Moto Acelerador 1. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo com lançamentos, jogos, atualizações, tutoriais e presentes que eu distribuo gratuitamente aqui no canal NetJogos Online do YouTube. Mostrar aqui na Google Play Store, para quem tem celular Android, que é instalar o jogo no celular ou tablet ou qualquer outro dispositivo, pode acessar a Google Play Store e buscar aqui por Moto Acelerador 2, que é a segunda versão desse simulador de acelerador de motos. É importante também você avaliar com 5 estrelas, porque essa é a única maneira para que o desenvolvedor continue incentivado, com a resposta positiva de vocês, a criar novos jogos e também manter os jogos existentes atualizados, cada vez melhores. O pessoal ainda precisa aprovar, o pessoal dá aprovação do Google Play, que eles têm uma equipe lá, eles aprovam, a gente envia a atualização, quem é desenvolvedor, envia a atualização e tem que aguardar eles aprovarem. Então, eu enviei hoje, é provável que eles liberem essa atualização que eu enviei nos próximos dias. No site NetJogos Online, como sempre, a atualização sai primeiro. Então, vou mostrar lá no site para vocês verem aí a nova versão do Zucco. Vou mostrar aqui, cadê? Indico o Google Chrome para rodar os jogos, porque ele é um navegador muito bom, que funciona em todos os recursos do jogo. A versão 0.13, que é uma nova moto, que é a versão mais atualizada. Aqui no site NetJogos Online, em modo acelerador 2, aqui já está na página, vou clicar aqui em jogar, ou tocar com o dedo. No PC a gente clica, no celular a gente toca. Vou tocar aqui na tela, para abrir em modo tela X, para ficar melhor para jogar. Vamos aguardar enquanto o jogo carrega. Quanto mais motos entram, mais demora para carregar. Essa é uma limitação da tecnologia HTML5, que é a tecnologia que eu desenvolvo os jogos. O HTML5 não suporta jogos muito pesados. Por isso que eu tive que criar outras versões dos jogos. Tem o Moto Acelerador 1, que tem algumas motos, deve ter mais de 20 motos. E agora esse Moto Acelerador 2, porque os jogos não aguentam dezenas ou centenas de motos. Não dá, simplesmente não dá, porque aí demoraria muito para carregar tudo. Mas enfim, vamos mostrar a nova moto, que é uma moto que eu já estava querendo colocar faz tempo. O pessoal estava pedindo aí, essa moto, só que eu não conseguia o áudio bom, dessa moto, o som dela bom. Agora eu consegui e coloquei ela aqui, que é essa de 400 cilindrados. Se você já sabe qual é essa moto, coloca aí nos comentários, que é uma moto bem conhecida, e só que ela já saiu de linha. Vou dar uma aceleradinha aqui, só de leve. Se você quiser conferir o ronco total dessa moto, é só jogar lá no site netjogsonline.com.br. Agora, como eu disse lá no começo, eu vou mostrar também as motos do Moto Acelerador 1. Por quê? Porque tem gente que ainda não conhece esse jogo, conhece o jogo Moto Acelerador 2, e fica pedindo motos que já tem no Moto Acelerador 1. Então, eu vou mostrar aqui quais são as motos que tem lá, e mostrar aqui rapidamente o som delas. Vamos ver aqui, o jogo já está aberto aqui, que é a versão que está instalada no Android. O jogo é bem parecido com o Moto Acelerador 2, só que tem umas pequenas diferenças. Deve ter em torno de 24 motos, se eu não estou enganado. Vamos ver quais são elas. Estou falando o nome das motos, e mostro aqui rapidamente o ronco delas. Essa primeira é a 150 cilindradas, que é a Titã da Honda. Agora, vou mostrar essa segunda, que é a 125 cilindradas, que é a Bis também da Honda. No túnel, aqui não aparece o túnel, mas o som de túnel, o som com eco. Aqui no Moto Acelerador 1, não apareceu o túnel. No Moto Acelerador 2, aparece no túnel. Essa terceira moto é a CB300R, 300 cilindradas. essa quarta moto, 600 cilindradas é a XJ6N da Yamaha. som com eco. Agora, outras 600 cilindradas também, que é a Hornet da Honda. Temos aqui essa preta, 1000 cilindradas, que é a CB1000R. Temos uma da Kawasaki, ou Kawasaki, para quem quer falar portuguesado, que é essa verdinha aqui, 250 cilindradas, ninjinha. Temos aqui também a XT660, ou meiota da Yamaha. Nós temos essa 1000 cilindradas, que é a Z1000 da Kawasaki. Temos aqui também essas 600 cilindradas da Yamaha, que é a R6. Temos essa aqui de 160 cilindradas, que é a... se eu não me engano, é a fan essa aqui, hein? 250 cilindradas da Yamaha, é a Phaser 250. Temos essa outra aqui, de 800 cilindradas da BMW. BMW? Deixa eu ver. É essa mesmo. BMW, que é a F800GS. Vamos ver a próxima de 1000 cilindradas, que é a Z1000, só que com outro escape esportivo. ver esse aqui. Vamos ver esse aqui. A próxima já é 110 cilindradas, que é a POP 110 da Honda. nós temos essa aqui também, que é 600 cilindradas, CBR 600, eu creio que é essa RR, 600 RR da Honda. A próxima é de 300 cilindradas, que é a XR e da Honda também. A próxima é 1200 cilindradas, da BMW, que é a RM200GS. Agora essa de 160 cilindradas, que é a BROS da Honda. A próxima é de 1000 cilindradas, que é a... Eu sei que é da BMW, deixa eu lembrar o nome. S1000. Eu creio que é isso mesmo. S1000, RR, alguma coisa assim. Agora essa próxima de 1000 cilindradas também. Essa daqui já é da Suzuki, que é a GSX. 750 cilindradas, que é a GSX também. Temos essa última, que é 800 cilindradas, que é a Tiger, da Triumph. É isso, galera. Espero que tenham gostado. um abraço, fique com Deus e até a próxima.